Música Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Juninho Nakagawa Nara trazendo mais um vídeo E hoje nós iremos falar sobre este cara aqui O novo violão da Stringberg da linha Black Series Plus Este aqui é um violão que eu tenho utilizado nos vídeos mais recentes aqui do canal Tocando a música Espelhos Mágicos, o solo da Espelhos Mágicos do Oficina G3 Projeto no Deserto E vocês me perguntaram bastante Juninho que violão que é esse cara? Que você está usando? Que timbre maravilhoso desse violão? Faz um vídeo mostrando violão pra gente Então eu estou aqui pra mostrar pra vocês O violão que é esse violão maravilhoso Que eu utilizei nestes vídeos Que eu vou utilizar muito mais aqui no canal ainda E que hoje neste vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês Beleza galera? Que violão é esse Juninho? Este violão é o violão Stringberg da linha Black Series Plus Este é o SD201HCTOS Ele é um violão folk que ele vem trabalhado aqui com esse Ralph Kutwee Que é esse rebaixo aqui que o violão tem Que te facilita o acesso às últimas casas do braço do violão aqui Sem perder aquela sonoridade de violão com o corpo completo aqui Então ele é bem legal O timbre dele que vocês escutaram nos vídeos que eu gravei Tanto no Espíritos Mágicos, Projeto no Deserto, na videoaula Foi simplesmente o som do violão mesmo acústico Com o microfone condenser capturando ali o som dele E eu vou mostrar pra vocês também o som dele plugado Eu estou aqui já, o cabo está plugado, está ligado na minha interface de áudio O pré dele é o pré SE60 da própria Stringberg Ele vem com várias regulagens legais aqui Ele tem o Note, ele tem Phase, tem afinador embutido Então pra você que quer comprar um violão Que seja um violão completo Que você tocar aí onde você quiser Na sua igreja de repente Com o som já na mesa de som É bem legal esse aqui porque ele tem um afinador embutido também O que ajuda você aí, você vai economizar com o afinador E você consegue ter o teu violão afinadinho aí quando você quiser Então ele tem Note, tem Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele tem o Note, tem o Phase, tem o Tuner, tem o Presence Bass, Middle e Treble São as regulagens que ele tem aqui no pré SE60 E também o volume, o botão de volume Aqui a bateria 9V Que você coloca aqui pro pré dele funcionar E aqui nessa telinha pequenininha é onde fica o afinador dele Então, não sei se dá pra vocês verem aqui Mas este aqui é o pré deste violão Ele tem esse acabamento maravilhoso que eu amo De preto fosco, cara Eu acho sensacional As cordas que eu tô usando neste violão São cordas 012 da Solês Minha patrocinadora também de cordas São cordas muito legais Um timbre animal E eu vou tocar um pouquinho agora pra vocês Deixa eu mostrar aqui o corpo dele atrás É bem bonito Um acabamento muito bem feito As tarraxas cromadas Muito legal mesmo este violão da Stringberg Eu vou tocar um pouco aqui agora pra vocês Dar uma sentida Como é o som dele pelo microfone Como é o som dele pelo pré E eu vou estar fazendo aí Mudando pra vocês Tocando e mostrando pra vocês O que é que tá acontecendo aqui Quando que é o pré Quando que é o microfone Vai estar tudo aí na edição Bonitinho pra vocês Beleza, galera? Antes de começar o vídeo Eu quero dar um anúncio aqui pra vocês O meu curso completo de guitarra Está com valor promocional Um preço especial aí pra vocês Clique agora no primeiro link Na descrição do vídeo Conheça meu curso completo de guitarra Que é desde o absoluto zero Até o mais avançado E eu tenho certeza que vocês vão gostar Beleza? Quero aprender a tocar guitarra Corre agora Primeiro link na descrição do vídeo E bora pro vídeo Tamo junto Então vamos lá E bora pro vídeo Bom, eu fiz esse trechinho aqui Com a captação do microfone Com o dancer E agora eu vou fazer o mesmo trecho Vou tocar a mesma coisinha simples Aqui pra vocês Com o pré dele Tá Legal, né? E agora eu vou fazer o mesmo trecho, só que mixando os dois, tá? Tanto o microfone, condenser e o pré, tudo junto, tá? Vou deixar o som dos dois aí mixado bonitinho pra vocês. Vamos lá. E agora eu vou fazer o mesmo trecho. Bem legal também o resultado, né galera? Agora eu vou fazer uma outra coisa aqui, uma outra sequência de acordes pra vocês terem uma ideia também da sonoridade do violão. E eu vou alterando no meio da minha play mesmo, aqui, o condenser, o pré, o pré com o condenser pra vocês terem uma ideia. Beleza, galera? Vamos lá. E aí Bom, galera. Pera, então, este é o som, né? Deste violão, eu deixei numa regulagem aqui que eu acho bem legal no pré, mas ele tem várias opções de timbre, né? Que você pode mexer no note, no note, no phase, no presence, no treble, no agudo, médio e grave, você pode mexer inúmeras opções, né? Aqui, no caso, pra você utilizar o pré dele, já com o cabo direto na mesa ou na sua interface de áudio. Eu deixei na equalização, que eu particularmente acho muito legal pra violões, tá? Então, esse é o som deste violão, Stringberg SD201HCTOS. Uma excelente opção de violão pra você tocar aí na, sei lá, na sua igreja, onde você toca, estudar violão também. E pra solo, ele é muito legal também. Tanto é que eu usei ele pra gravar, né? Espelhos Mágicos aqui. E vou usar pra gravar mais outros solos aqui também de violão pra vocês, porque é um violão que eu particularmente gostei muito, tá? E o legal é que ele acompanha uma bag bem bacana também, da Stringberg. Linda, maravilhosa a bag. Super legal, tá, galera? Então, este foi um pequeno review, né? Do violão que eu tenho utilizado aqui no meu canal do YouTube nos últimos vídeos, tá? Vocês me pediram bastante, estavam curiosos, então eu resolvi gravar este vídeo aqui pra vocês, beleza, galera? Não se esquece, você que quer aprender a tocar guitarra, aproveite agora no mês de dezembro. E conheça o meu curso completo de guitarra, a Academia de Guitarra Juninho Nakagawa. Você não vai se arrepender, é um dos cursos mais completos de guitarra do Brasil. Lá eu ensino você desde o absoluto zero até o mais avançado, tirar músicas de ouvido, solo de ouvido, escalas, campo harmônico, muito mais, muito mais. Tem muito conteúdo lá pra vocês. Clique agora no primeiro link na descrição do vídeo, tá? E adquira já o meu curso, ou aqui na tela vai estar aparecendo também um botão pra você clicar aí e ir direto pro meu site, onde tem todas as informações a respeito do meu curso completo de guitarra, beleza? Deixe o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E tamo junto, galera. Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã no nosso próximo vídeo, beleza? Valeu, falou! Tchau, tchau!